Esse é o DJ Matheus da Cachorrada, tá ligado não? Hoje ele vai passar com a carrozinha, tá fudida filha da puta Filha da puta, vigarista, quer fuder com os favelados Filha da puta, vigarista, quer fuder com os favelados E ela vem lá da casa do canalho E ela vem lá da casa do canalho Pra sentar, pra sentar, pra sentar no saco Pra sentar, pra sentar, pra sentar no saco Pra sentar, pra sentar o saco Pra sentar, pra sentar, pra sentar no saco Joga, joga trick, item, boi, jogu, rouba Joga, joga trick, item, boi, jogu, rouba Vai na piroga, sou filho da puta Grita bem alto quem é que te pega